Música Olá, seja muito bem-vindo, você está aqui na TV Beleza Permanente, nosso endereço é Avenida Farrapos, 1597, bem do Frente do Ando Médio, iniciando hoje um curso de micro pigmentação capilar, maquiagem permanente, microblending, são tantos cursos, né Cidinha? Isso! Tudo bem contigo? Tudo bem! Tudo bom, Camila? Tudo bem! É o Aziar de São Paulo, está de onde lá, Cidinha? Tudo bem, Sheila? Tudo bom, Felipe? Quanto? Oi, público! Tu é de onde lá? Nós somos do interior de São Paulo. É? Do interior de São Paulo. Quantos quilômetros de São Paulo? Fica... 600 quilômetros, né? São Paulo, sim. De lá aqui fica 1.300 quilômetros. Como você já deve ter visto a nossa TV, todos, gente de qualquer parte do Brasil e do mundo fazer tanto a micro pigmentação capilar, como cursos aqui conosco. O que vem tu a querer fazer curso? Tu já faz maquiagem permanente, né Cidinha? A gente já trabalha com maquiagem permanente, só que eu procurando pelo YouTube, achei o trabalho com vocês excelente e procuramos, procuramos, até ligamos aqui e você atendeu a gente muito bem e foi o que atraiu a gente, foi a sinceridade sua, o carinho que você fez conosco e isso trouxe a gente até aqui. E tudo que eu não comprometi contigo eu fiz, né? Tudo certinho. Tudo certinho, arrumei a hospedagem. Hospedagem. No curso o aluno ganha um polígrafo de micropigmentação capilar, ó, pedi para o Miguel nosso diretor mostrar, e passa ali o de maquiagem permanente, Cidinha. O de maquiagem permanente que inclui no curso sobrancelha microblende, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento. Tu faz maquiagem permanente lá? Sim. Olhos e boca tu faz? Então, olho mais ou menos, fiz o curso, mas o que eu gostaria de fazer aqui. Sim, sim, eu arrumei já modelo de olho para ti. Eu faço um olho como ninguém, acho que eu faço em queixo, 3, 4 minutos. É, 5 minutos, gente, e é, não vou dizer que não doida, uma dorzinha assim, sutil e rápida. O Felipe, ele faz, meu olho é feito já há 20 anos, ele que fez a primeira vez e até é hoje, eu não precisei de retorno pessoal, é um olho bem feito mesmo. Você está vendo imagens agora de contorno de olhos, o antes e o depois, olha a perfeição desses olhos, perfeito. Você pode fazer aqui na beleza permanente, R$ 199,00. Agora você está vendo imagens de sobrancelha microblende, olha a perfeição dessa sobrancelha também, R$ 199,00. E agora eu vou desejar para vocês boa sorte, nós vamos gravar outros depoimentos dela, esse é o primeiro, então vai sair assim, é o programa número 1 com alunas de São Paulo, aí vai ter o número 2, o número 13 e vocês vão falando o que estão achando no decorrer do curso. Ok. Tá? Isso é beleza permanente, um mundo de novidades para você.